E olha a madrugada de fogo e um susto muito grande, um incêndio foi registrado por volta da uma hora da madrugada de hoje dentro de um apartamento no bairro Jardins, o corpo de bombeiros confirmou a ocorrência e equipes estiveram no local para apagar as chamas, mais detalhes sobre essa ocorrência ao longo aqui do nosso jornal, viu?